Todos têm que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor. Todos têm que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor. Todos os joelhos se dobram diante do Salvador. Não tem rico, não tem pobre, não tem branco e nem de cor. Os homens de todas as raças, o incrédulo ou o pastor. Têm que dobrarem os joelhos diante do meio do Criador. Todos têm que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor. Todos têm que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor. Confessando as injustiças, os pecados e as traições. As calúnias e as malícias, as defamas e as contradições. Tudo isto vai à balança e pesado vai ficar. Você tem que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor. Todos têm que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor. Todos têm que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor. Todos têm que dobrarem os joelhos perante o Senhor, perante o Senhor.